Você Partiu Outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa não em minha cama Cometo e fecho o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer Outros sonhos procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa não em minha cama Cometo e fecho o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa não em minha cama Cometo e fecho o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Desilusão, que decepção Coração, coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir do mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui, vou sumir daqui Desilusão, que decepção, coração partido Lágrima que cai, um mandor que não sai Passar o ferido Você quer sumir do mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem um, sem direção Nada importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem um, sem direção Nada importa mais eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui